Música Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos aço Obrigado pela presença, viu? Melhorou? Melhorou Obrigado, tá? Sensação boa Sou bem simpática, né? Também Eu também, obrigado, tá? Está gostando do show? Obrigado Aqui, ó Ah, é aqui Vai lá Sensação boa, né? Do show, né? Boa? Bastante, buceta A senhora não veio sozinha, né? Veio com quem? Familiar, não é? Com dois amigos, buceta Os amigos buceta? É Bem-vinda O que foi? Jesus amado, buceta Ele aqui está olhando aqui estranho, André Deixa eu perguntar aqui Tudo bem? Ixi, caralho Mano Calma Alguém entende alienígena aqui, por favor? Só levanta a mão Sim, levanta a mão Quem é? Só levanta Vem cá, ó Vem cá, irmã Vem cá, vem comigo aqui Puta, ainda bem que você entende que a gente está com alienígena aqui Seu nome mesmo? Cristina Cris A gente precisa salvar a terra aqui Só que a gente não consegue falar com alienígena Tem que falar na língua dele Pede para ele levantar na língua dele, tá? Caraca Caralho, ele nem sabe falar, caralho Puta que paria Você fez intercâmbio em um lugar legal, peraí Pergunta para ele o que ele veio fazer aqui O que ele veio fazer? Traduz Ele veio ver o show Ah, veio o show? Ele está meio bravo ali, mas está bom Pergunta para ele quantas naves ele veio Escolar o... Desclar Bom Ah, tá bom Quantas? Duas Ah, duas Duas naves Duas naves Deve ser duas grandes, né? Deve ser duas grandes, é Pergunta para ele onde ele estacionou as naves E... Onde está o... Onde está o... Aonde ele estacionou? Ele disse que não é por aqui Ah, não é por aqui? Ah, não Será que não está no ar, assim? É, pergunta para ele se está no ar ou não está parado aí É... 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 Indeslau... Blau... Claustroft Não, não, não Ele está em dúvida Ele não sabe onde é que ele deixou Ah, não sabe onde ele deixou? Ele está perdido Tipo o ET, né? É... É tipo o ET Perdeu Perdeu na terra É... Fala para ele que tem mulheres grávidas Criancinhas Para ele não invadir Ah... No... Tchul... Mal? Não Ah, não 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 Ele disse que não está nem aí Ah, não está nem aí É tipo assim Foda-se É, tipo Nem aí Tá Ela é tipo aquele Sabe o inglês que não é fluente? Ela é... É uma alienígena Você fez intercâmbio aonde? Em Marte? Júpiter? Aonde? É... Eu fiz um pouco em cada lugar Ah, um pouco em cada lugar Legal O que que é? É por isso que é de um ET De coisa Eu fiquei em vários lugares Para fazer É... Tá, pede para ele sentar então Tá Indeslau Islau É, ela fala bem, cara Islau 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 Peraí, peraí Se eu falar para ele Durma Ele não entende Durma Ele não entra em hipnose Então você tem Para a gente salvar a terra Você tem que falar Durma na língua dele Para ele entrar em hipnose Tá bom? Venha aqui mais perto Olha nos olhos dele E fala Durma Na língua dele Islau Blum Tem que ser firme É Islau Blum Uma salva de palmas A nossa tradutora Nossa Eu esqueci mesmo o nome do senhor Orlando Não é o que? Oraci Oraci Tá gostando do show, senhor Oraci? Muito Ah, então percebi Eu não entendi o que que é Você já viu esse tipo de alienígena já? Não, buceta É só por cima Oraci É Vamos falar para vocês, cara Agora, de verdade Assim Faz tempo que Eu não vejo uma pessoa ficar firme Assim Porque Geralmente quando fica do lado da alienígena A pessoa fica mais Anciosa Tal, nervosa e tal Você foi bem, Porto Obrigado, viu? Você levanta um pouquinho Só para eu te agradecer Porque Sério Fazia tempo que eu não vi uma pessoa Tão Obrigado, cara Valeu Valeu mesmo Você foi foda Você conseguiu ajudar a gente aí Obrigado, Arthur Valeu por você ter Feito tudo isso que você fez aí Valeu mesmo, cara Obrigado, viu? O que aconteceu? Bem responsável Arthur Tá Fechou? Fechou Vai jogar bomba lá Vai lá, Sany Granada, vai lá Joga a granada? Não, buceta É tudo buceta Então vamos Tudo buceta Olha só que legal Trouxe aqui uma granada hipnótica Ah, primeiro tem que falar para entender lá Ah, é, espera aí Pede para ele abrir os olhos E quando ele abre os olhos Ele entende português O que eu tenho que dizer para ele? É Para ele acordar? É, ele tem que abrir os olhos E quando ele abrir os olhos Entende português Tem que falar na língua dele Você está entendendo, irmão? O que? Ah, entendeu Tá Olha só que legal Trouxe uma granada hipnótica aqui Toda vez que a gente joga essa granada Quando ela explode Vocês entram E hipnose novamente Olha só Vou tirar o pininho aqui Olha só Tchiiiiiii Tchiiiiii Tchiiiiiiii Tchiiiiiiii